Boa noite, boa noite a todos. Estamos aqui chegando no mês de outubro, com mais um livro maravilhoso, A Arte da Escuta, e mais aí um encontro riquíssimo para nós, né? E esperamos que para vocês também, né? Boa noite, meninas, tudo bem? Boa noite, boa noite, meninas, boa noite a todos. Ah, por aqui tá tudo tranquilo, tá tudo ótimo, começando esse livro aqui, bem interessante no meu ponto de vista, né? Vamos ver se a gente aprende a escutar um pouco melhor as pessoas, e não só as pessoas, né? Tudo aquilo que tá ao nosso redor, né? Que às vezes a gente no dia a dia, na agitação do dia, a gente acaba não prestando tanta atenção, né? E vamos descobrir o quão é importante a escuta, né? A escuta ativa, né? Exatamente. Boa noite, meus amados. Ou bom dia, boa tarde, como eu sempre falo, para você que nos assiste em outro horário. Vamos iniciar mais uma leitura maravilhosa, escolhido a dedo pelo universo, e não por nós três, né, meninas? Porque é sempre o universo que tem nos enviado. E hoje, para você que não pegou na última live, A Arte da Escuta, Julia Cameron, esse livro, ele foi realmente mandado pelo universo, através da minha pessoa, né? Cada hora um escolhe um livro, e esse, eu havia feito essa promessa para mim mesma. Esse ano, a minha promessa era o estado de presença, e não é à toa que todos os livros que chegaram até nós fortaleceram o estado de presença na minha pessoa. Era o meu objetivo de 2022, estar mais presente na minha própria vida. E coloquei, para 2023, A Arte da Escuta. Quero aí provocar esse desafio em mim de me silenciar, falar apenas o essencial, prestar atenção realmente no que eu falo, e para tanto, eu preciso aprender a escutar. Então, eu falo que esse livro chegou a dedos, e nós vamos estar acompanhando você, nesse mês de outubro, fazendo a prática, porque esse livro, ele não é teoria. Ele é prática. Então, nós vamos trazer a importância da Arte da Escuta, de acordo com essa autora. Ela tem mais de 40 mil livros. Eu não estou exagerando. Ela fala exatamente isso nesse livro. Ela é uma pessoa que desenvolveu a Arte da Escuta, e conforme ela aprendeu a se escutar, a escutar o mundo ao redor, a escutar o Deus interno, ela foi percebendo que aquilo se tornava livros. Uma das regras que nós vamos ver hoje, que é a escrita, quando ela foi percebendo, ela já estava dedicando tempos e tempos, e formavam-se livros, no qual as pessoas que liam as escritas dela, tinham bons resultados. Ou então, que ela passa a ser aí uma grande escritora. Então, ela tem muita base, muito fundamento, inclusive, é best-seller em cursos sobre a arte da escuta para os grandes atores dos Estados Unidos, porque ela desenvolve, através da escuta, a nossa criatividade. E foi em cima disso que ela ganha muito sucesso, porque muitas pessoas que escreviam filmes, os roteiros, ou escreviam livros, ou queriam desenvolver a sua parte artística, para que seu corpo físico, mental, ali daquele personagem, se desenvolvesse melhor, começou a buscá-la. Então, ela realmente hoje é uma autora com grande conteúdo para nos ensinar essa arte da escuta. E nós vamos estar acompanhando vocês em algumas semanas, fazendo a prática. Mas apenas como um spoiler do que nós vamos ver, ela vai trazer escutar o mundo à nossa volta. Então, essa vai ser uma das habilidades que nós vamos desenvolver com ela. Escutar os outros. Escutar o nosso eu superior, que é essa parte elevada que habita todos nós, aquela essência divina que nós vimos nos outros livros. Escutar além do véu, que é poder escutar, ter aquela sensibilidade de escutar os desencarnados, nossos mentores, nossos antepassados, que estão do outro lado do véu. Escutar os nossos heróis. E escutar o silêncio. Para mim, acho que é a parte mais difícil de ser desenvolvida. Então, nós vamos acompanhar você e vamos fazer junto esse desafio, pegando no pé aqui uma da outra. Porque realmente é muito difícil escutar. E assim a gente inicia essa live, né meninas? A dificuldade de escutar. Porque a arte de escutar é um dom. E é atrás desse dom que nós vamos buscar. Porque dom é uma prática da sua habilidade. Então, nós vamos praticar, praticar, praticar essas habilidades que ela vai nos trazer, até que a gente desenvolva a arte de escutar verdadeiramente. Não é isso, meninas? Exatamente. E o que eu achei muito bonito do livro, assim, esse é um livro que desde o dia que você sugeriu, né, que você mandou o vídeo lá do livro, ele já mexeu muito comigo. E o que eu achei mais bonito até agora é que ele traz, assim, o escutar, além do escutar, apenas o diálogo. Ah, a Karina caiu. Caiu para você também, Carol? Você está sem fone, cá? Achei que era a minha internet que tinha falhado, era a da Karina. Não, ela caiu. Então, por enquanto, vamos dando boa noite para você que nos assiste, aos nossos amados pai e amada mãe, que estão sempre presentes. A nossa eterna tia do coração, Magali, também sempre muito presente. Saudações à minha irmã estelar, Simone Costa, também sempre presente aqui conosco. E muito feliz com uma nova convidada. Elia, sejam bem-vindas. Eu vi aqui que vocês estão trabalhando com os meus pais agora, né? Então, seja muito bem-vindo na nossa família. Estamos acolhendo vocês com todo o nosso amor e carinho. Enquanto Karina não retorna, Carol, vamos juntas? Dani, isso, então, a início da live. Carol, fala um pouquinho para mim. Você sabe escutar ou você também tem essa grande dificuldade como todos nós? Eu acho que eu estou aprendendo. Já faz mais de um ano que eu ouvi sobre a escutativa, né? Eu sempre ouvia falar de escuta, mas nunca tinha prestado atenção. E o dia que eu ouvi falando sobre a escutativa, comecei a prestar atenção que eu realmente não escutava. Alguém está conversando comigo, a pessoa está conversando e eu, ao mesmo tempo, já estava pensando no que eu iria responder, no que eu achava sobre aquilo e não realmente escutando e prestando atenção no que a pessoa estava falando. Foi aí que eu comecei a observar, falei, nossa, eu não tenho essa escuta ativa, ativa, né? A minha escuta está bem realmente parada. E foi a hora que eu comecei a prestar atenção. Por isso que eu disse na live passada que nessas lives com vocês, eu presto realmente atenção. Eu me desligo um pouco a minha mente dos outros movimentos, dos outros sons, das outras situações, para que possa realmente prestar atenção no que vocês estão falando. Como agora, por exemplo, a minha filha está atrás da câmera falando, está garelando aqui, e eu realmente continuando a falar mesmo ela falando aqui. E isso é o legal da escuta ativa, né? Você realmente escutar e prestar atenção no que você está falando e no que o outro está falando. E não só no que a gente está querendo conversar, né? O assunto. Eu falo que a escuta ativa é o estado de presença, e não é à toa que esse livro ele veio agora, né? Porque esse tempo todo nós estávamos treinando, se você perdeu os outros livros, sugiro que você leia e assista as lives anteriores, para que você possa aprender a desenvolver em você o estado de presença. O que é o estado de presença? É você realmente estar presente no agora, naquilo que você vai fazer. Se nesse momento você está nos assistindo, esteja presente conosco. Preste atenção em nossa fala, preste atenção em nosso raciocínio. Ainda que depois você vem a questionar, a contrariar os nossos argumentos, ou a complementar, mas no momento presente, a arte da escuta nos convida a isso. Esteja presente em escutar. E assim como o Carol trouxe, eu também sempre fui péssima a escutar. Péssima mesmo. Ainda é algo que eu venho trabalhando, mas decidi focar no estado de presença esse ano. E eu percebi que a minha escuta era muito dificultosa quando eu comecei a fazer o que nós, inclusive, vamos falar hoje das páginas matinais, em que eu fui vendo que eu atropelava tanto a mim mesma, eu atropelava meus pensamentos, eu atropelava meus sentimentos, eu estava aqui me escutando uma coisa, de repente eu já estava pensando em outra. Eu e o meu marido, eu via o quanto a gente não escutava um ao outro, porque enquanto ele estava falando, eu já estava cortando e falando, de repente eu já estava falando, ele sempre falava para mim, Camila, a gente estava falando do assunto A, de repente você está falando do assunto B, eu não consigo te acompanhar. E eu falei, meu amor, é que eu sou muito acelerada. E aí eu percebi que não era uma questão de acelerar, era uma questão de não escutar. Porque eu tenho um raciocínio rápido, leio muito, estudei muito, então meu pensamento é muito rápido, e a minha boca quer acompanhar. Então quando eu converso com alguém, eu estou escutando esse alguém, mas ao mesmo tempo o meu cérebro já está formulando uma resposta, a esse alguém, seja para complementar ou seja para contrariar. E isso começou a gerar intrigas nos meus relacionamentos, não só com o marido, como amigos, porque eu percebi o quanto eu estava sendo inconveniente, porque o meu hábito de falar muito me levava ao péssimo hábito de escutar. a dificuldade de querer me expressar, acabava levando essa dificuldade de escutar. Então eu acho que esse livro vai cair muito bem para nós três, né, meninas? Porque assim como papai e mamãe, a gente conversa demais. Os cintos são super tagarelas, a gente veio com o dom da fala, com o dom da oratória, é um dom também, a gente tem que expressar, a gente tem que pôr para fora, mas a gente precisa equilibrar com a escuta. Karina, nos conte agora um pouquinho, como é para você? Já está na arte da escuta, ou ainda está na péssima qualidade da escuta? Como é que está? Esse livro eu estava comentando, né, aí eu esqueci basicamente de ligar o computador no carregador, e eu estava usando ele antes, acabou a bateria, né? Zerou a bateria aqui, está igual eu, minha bateria está baixa ultimamente. Eu vejo dois momentos na minha vida em relação à escuta, né? Como psicóloga, quando eu estou atendendo, parece que eu viro uma chave nessa escuta ativa. Inclusive, tem cursos ensinando como ter uma escuta ativa, como prestar atenção, como trabalhar a presença, né? Eu já fiz alguns. Então, eu tenho a sensação que, assim, quando eu estou ali atendendo, fazendo atendimento, eu me coloco nessa disposição de ouvir o outro, de prestar atenção não só no que o outro está dizendo, mas no que ele não está dizendo. De escutar uma expressão corporal, de escutar uma respiração, né? De escutar a própria fala, o próprio conteúdo. Então, eu consigo observar uma paciência muito maior. Mas porque eu faço esse movimento? Agora eu estou ouvindo como a terapeuta, como a psicóloga. Então, eu acredito que eu desenvolvi muito essa habilidade. Hoje, eu consigo ouvir muito mais, né? Prestar muito mais atenção, silenciar muito mais. Mas ainda habita em mim uma ânsia de falar, né? Principalmente quando eu quero explicar algo, né? Se eu estou ensinando algo... É o dom da professora, hein? Exatamente. Quando entra o modo de explicar, lascou. Exatamente. E eu tenho visto muito isso. E por isso que eu achei que o livro, para mim, assim, ele caiu como uma luva. Para mim, até agora, eu acho que é um dos que veio na hora certa para mim. Porque eu tenho vivenciado no trabalho essa ansiedade de falar. Então, às vezes, eu vejo uma situação, eu acho que ela está incompleta, que ela está errada. Então, eu quero falar. E aí, no falar, eu acabo tendo dificuldade de ser objetiva. E aí, eu falo, 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 falo. E aí, eu vou ouvir a pessoa, né? Então, até esses dias, até antes do livro, né? Chegar até mim, eu já tinha percebido esse movimento. Então, eu já comecei a fazer o exercício contrário, né? Antes de eu chegar já direcionando o que a pessoa tem que fazer, eu falo, Carol, o que você pensou? Deixa eu te ouvir. Mas ainda habita em mim, eu vou ouvindo e já vou pensando assim, nossa, que merda que ela está fazendo. Não, não é por esse caminho, não vai por aqui. Mas eu tenho respirado, até por causa dessa função de gestão, de estar gerenciando outras pessoas. Mas eu confesso que, assim, dentro de mim, ainda há uma ânsia. É como se a Leoa quisesse falar, né? Eu consigo ouvir, mas, assim, eu até consigo prestar atenção. Mas a minha dificuldade, ela até escreve uma parte no livro que, com o desenvolvimento, a gente vai aprender a falar apenas o necessário. Porque eu sinto que a minha dificuldade hoje não é nem ouvir, prestar atenção. Porque a hora que eu me coloco nessa disposição, eu consigo fazer isso tranquilamente. Não sei se eu acho que são 15 anos atendendo. Então, eu consigo ter esse estado de presença nessa situação. Mas é a ânsia de querer explicar. E, assim, aí você vai falar de um conteúdo... Aqui, as próprias lives, você vai falar de um conteúdo, você quer trazer mais e mais e mais. Então, eu acredito que, com a arte da escuta, principalmente, que é o que eu mais gostei, de aprender a me escutar, né? De aprender a ouvir o eu superior, aprender a ouvir o silêncio. Eu acho que vai ser muito importante para que eu consiga dar mais vazão ao outro, né? E aí, nisso, é uma coisa que eu achei lindo, né? Eu estava até comentando com vocês antes de começar a live. Que ela começa, tá, gente? Hoje, nós vamos falar só da introdução. Só a introdução do livro tem lá 40 páginas, né? E três técnicas que ela já traz para a gente cultivar a arte da escuta. E depois, nós temos mais seis encontros, cada um para uma semana do programa, né? E ela traz escutar o mundo ao seu redor, né? Não só escutar o outro, mas escutar o silêncio. E quando a gente estava fazendo o primeiro livro da atenção plena, eu comecei a praticar muito esse estado de presença, observar o som das maritacas, o som da minha respiração, do meu coração. Então, eu fiquei muito atenta na parte auditiva, né? Auditiva, sinestésica. E tem uns dois meses, mais ou menos, que a minha rotina mudou muito. Então, eu entrei num looping de uma correria, muito grande. E aí, recentemente, eu me dei conta que eu não estava ouvindo as maritacas. E na minha janela, na minha sacada, todo dia tinha maritaca. E eu falei, gente, essas maritacas não estão vindo? Eu não consegui ouvir a maritaca, gente. Sem brincadeira. Acho que tinha uns dez dias que eu não ouvi as maritacas. E aí, ontem, eu estava lendo o livro, né? E eu pensando nessa tal da maritaca, que eu não consegui ouvir a maritaca. Eu parei e falei assim, não, eu vou silenciar. Fiquei uns minutos em silêncio, e comecei observando a minha respiração, como eu estava me sentindo, se eu estava mais ansiosa, mais calma. E comecei a prestar atenção. De repente, quem que eu ouço? As maritacas. Gritando, cantando, fazendo aquela... E um monte, gente, que tem aqui no poste da sacada de casa. E aí, me veio isso. Que não é que o mundo ao nosso redor não estava acontecendo. Mas eu, em algum momento, entrei tanto no looping da correria, eu estava tão ali presa, talvez de intensamente no automático, de tanta correria, de tanta coisa que eu tinha aqui para resolver, que eu não conseguia ouvir o som das maritacas, mesmo com as maritacas presentes. Porque elas não apareceram ali naquele momento. Hoje elas já estavam de novo. Mas é como se eu tivesse fechado os meus ouvidos e não conseguisse prestar atenção nas maritacas por estar prestando atenção em outras coisas. E aí que a gente se desconecta, aí que a gente entra no looping, que a gente se perde na correria, no excesso de coisas. A depressão, a ansiedade, as dores, as frustrações. Porque a gente fica focado muito no eu. E focado no eu e no externo. Eu acho que, além do eu, a gente fica focado no externo, na quantidade de coisas que a gente tem que resolver, que a gente tem que fazer, que a gente tem que isso. E a gente se desconecta ali. Apesar de que eu acredito que isso é parte da vida. Que nós somos cíclicas. Por isso que eu gosto muito de estar lendo. Porque, por exemplo, esses dois meses que a gente vai passar, e essas sete semanas que a gente vai passar estudando a escuta, nós vamos estar muito mais presentes para a escuta. Porque nós vamos estar com foco nisso. Então a gente vai estar muito mais atenta. Então eu acredito que são os movimentos da vida. A gente não vai estar presente o tempo todo. Isso é uma evolução. Isso é o looping de estar ali aberto. De estar prestando atenção. Então eu acredito. Eu fico muito em paz com esse movimento. De que, olha, tem fases que a gente está muito mais presente. Tem outras que nem tanto. Porque eu acredito que está muito ligado também à nossa realidade. Ao cenário que você está vivendo. E falo isso para todo mundo que está aqui também. Para não entrar na autocrítica, na cobrança. De, ah, eu não consigo escutar. De chicotinho. A gente sempre fala. Exatamente. Porque senão a gente se coloca também na postura de vítima, de frágil, de eu não dou conta. E aí a gente se perde completamente no processo. Exato. E foi em cima disso que ela começou a fazer os seus estudos. Ela traz que a arte de escutar é uma habilidade. Que inclusive para ela é uma habilidade de acessar a Deus. E são os depoimentos dos alunos dela. Porque quando você acessa, por exemplo, como a Karina falou. Você conseguir acessar a vibração do canto de um pássaro. Do som de uma cachoeira. Do som das ondas do mar. Aquele seu bebê chorando de alegria por você. Aquele som do eu te amo. Aquele som do eu conseguir. E cada som, ele abre em nós um vórtice de energia, de conexão, não só com aquele momento, mas com o próprio Criador. Afinal, como nós vimos, o Criador de tudo o que é, nada mais é tudo o que é. Então, tudo o que existe é Ele. Então, quando eu estou presente e desenvolvo a arte de escutar o mundo ao meu redor, eu me torno mais conectada com o outro. E aquele julgamento, aquela reatividade, aquela... Sabe quando você fala, não sei onde eu coloquei a chave? Alguém viu o que eu tenho que fazer hoje? Que eu anotei algum bloquinho, não sei onde eu coloquei? Alguém sabe onde eu tenho... Sabe que você está sempre perdida? Isso é a falta de estar presente e a falta de escutar a si mesma. De parar e internalizar. Ah, hoje eu preciso fazer tais rotinas. Eu coloco a minha chave de forma consciente no local onde ela deve estar. Aí eu sei que eu estou presente. E desenvolver essas habilidades de acordo com a autora é uma conexão com o próprio Criador. Então, é em cima disso que ela começa a trazer nessa introdução, através de um livro, inclusive. Essa introdução nós vamos trazer três técnicas para vocês, desde agora, através de um livro que ela escreveu, que foi o Caminho do Artista. Páginas Matinais, Encontro com o Artista e Caminhadas. Vamos começar trazendo o primeiro exercício para você, para que você possa começar a desenvolver a sua arte da escuta. E lembre-se, nós também vamos estar fazendo esse desafio junto com você. Já começamos a fazer, né? Exato. Deixe aqui o seu comentário, inclusive deixe seu like, deixe seu comentário. Como é a escuta para você? Você consegue realmente escutar a si mesmo? Escutar o que está doendo? Escutar o que está pensando? Escutar o seu próprio corpo? Lembra que nós estudamos com um livro de Wallace Limbo, quanto as nossas células conversam? Você escuta a dor do seu intestino? Você escuta a sua dor de cabeça? Você escuta aquele pensamento atropelado, que está criando um milhão de dificuldades, e as dificuldades sequer existem? Esse é o dom da arte da escuta. E para isso ela traz a primeira regra. É chamado de Páginas Matinais, do qual ela trouxe desse livro dela. O que seriam as Páginas Matinais? Eu vou começar pelo exercício, e depois a gente traz os nossos comentários. Ajuste o despertador 45 minutos antes. Aqui é um milhão de tempo dela. Você pode fazer em mais, você pode fazer em menos. O importante é, acorde e vá fazer as páginas matinais. Então, acordou todos os dias da sua vida, acordou, levanta, não precisa escovar os dentes, não precisa lavar o rosto, vou explicar porquê. Você vai sair da sua caminha, vai sentar no seu cantinho especial, e vai começar a escrever tudo o que está na sua mente. Tudo. Até mesmo, esqueci a bolinha amarela dentro da geladeira. O ovo estragou hoje. Estou com dor de cabeça. Estou estressada. Não, estou feliz. Tive um sonho. Mesmo que sejam formas desconexas. E por que a autora traz essa técnica? E eu digo aqui que eu já estou há três anos nessa técnica, então eu trago para você como uma prática efetiva que dá certo. Quando você acorda, você está ainda no estado alfa ou delta, que são estados que o nosso cérebro, porque o nosso cérebro é feito de ondas cerebrais. Quando eu estou dormindo, eu alcanço o estado delta, estado alfa, a depender da forma como é o seu sono, o sono mais profundo ou não, onde o seu corpo fica extremamente relaxado. Quando eu me levanto da cama, eu ainda estou nesse estado mais relaxado. E quanto mais relaxada eu estou, mais com o estado de alma eu vivo. Quanto mais desperta, que é o estado beta, mais o meu ego age. Então levantou da cama, não lave o rosto, não escove os dentes para não despertar o seu lado ego. Fique ali naquele estadinho gostoso, dá preguicinho, o corpinho ainda meio sonolento, sente e comece a escrever. E isso é real, gente, é por prática mesmo. Eu fazia antes, eu escovava os dentes, tomava meu banho. Quando eu chegava lá, eu já estava super desperta e agitada. Então eu percebi que essa técnica era boa. E quando ela trouxe, eu realmente falei, não, eu confio no que ela está falando por experiência. Eu saio da cama e já vou fazer as minhas meditações, a minha yoga, as minhas orações e a minha escrita. Faz três anos que eu tenho essa escrita. E eu digo para vocês, as meninas também vão trazer aqui, funciona. Quando eu comecei há três anos atrás, foi porque eu comecei uma terapia de autoconhecimento, onde eu tinha que ficar investigando o que eu pensava, o que eu sentia e as minhas memórias de dor. Então, quando eu acordava e eu escrevia, parecia um filme de terror. Eram pensamentos altamente desconexos, agitados, maldosos, cheios de julgamento, cheios de automutilações, cheios de críticas, cheios de ilusões. Era feio mesmo, gente. Tanto que a minha mentoria já até falou que vai ser um livro. Vão virar livros os meus cadernos. Porque eu trago realmente o diário de um despertando para mostrar para vocês que eu não estou nesse patamar que eu estou hoje de ter a minha paz e a minha luz mais tranquila. Acordei e ficou assim. Não, foi um processo. Eu estou nesse processo muito intenso há três anos. E hoje, quando eu escrevo, eu vejo que tem hora que não tem nem pensamento. Tem hora que a minha mente está tão vazia que eu acordo e eu só fico ali, parada, parecendo até que eu estou dormindo sentada. Porque ela está tão vazia, ela está tão tranquila. Porque a gente vai se esvaziando, né, meninas? Então, ela traz isso nas páginas matinais. E você começa a esvaziar, através da escrita, aquilo que você não parava para prestar atenção. Então, você começa a escrever Ai, que raiva do meu pai. Ai, que raiva da minha esposa. Ai, que raiva do meu filho. Ah, porque meu filho não me ajuda dentro de casa. Ah, porque eu me sinto feia. Você começa a escrever coisas que você não tem coragem de admitir. E conforme você vai escrevendo, você faz com que aquela escrita se torne uma ação. Porque aí eu vejo lá, por exemplo, estou cansada do meu marido que deixa a toalha em cima da cama e que deixa uma bagunça em casa. O que eu faço? Eu começo a pensar sobre isso. Pô, se isso está me incomodando, então eu preciso tomar uma postura. Vou fazer uma conversa com ele e falar que eu não estou gostando. Então, as páginas matinais te trazem essa ação. E eu falo por experiência própria. As meninas aqui estão de testemunha. Eu escrevia cartas para elas, não é? Do nada, eu mandava uma carta para o meu pai, para a minha mãe, pedindo desculpa, falando coisas que estavam dentro de mim e depois falando as coisas boas também. Aí, de repente, eu estava fazendo um outro movimento, já brava com eles, porque eu tinha acessado determinada memória minha. E aí, de repente, eu já estava fazendo a cura. Então, você começa a fazer movimentos dentro de si por passar a se escutar. Então, a página matinal é o primeiro passo do autoconhecimento. Você para para se escutar. Ah, Camila, eu posso só ficar ali pensando sem escrever? Não é a mesma coisa. Porque quando você escreve, o seu cérebro presta atenção como uma verdade. Então, você realmente vai começar a trabalhar com aquela dor. Você vai começar a ver o quanto você é agitado, o quanto você cria coisas que sequer existem, o quanto você tem dificuldade de determinada ação. Então, ela te ajuda a se posicionar durante o seu dia. Outra coisa que ela traz, vamos escrever à noite? Não, porque à noite você vai escrever algo que já passou, que você não pode mudar. Então, escreva de manhã, porque aí você já vai perceber, hum, hoje eu acordei irritada. Eu tive um pesadelo e eu percebi que isso me atingiu e eu estou super nervosa. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ficar mais na minha. Eu vou evitar muitas conversas. Eu vou evitar assuntos que vão me deixar ainda mais irritada, porque eu já percebi como é que eu estou. Então, você começa a se conhecer, não é, meninas? Vocês também já têm um pouco disso. A Chicarina também já faz, né, Ká? Carol, como vai ser para você? Não sei se você já fazia essa técnica da escrita. Como é que vai ser para vocês, meninas, esse primeiro desafio, vamos dizer assim, né? Olha, para mim, vai ser desafiador. Eu fiz uma época, acho que uns dois, três dias. Ai, para mim era difícil. porque ela fala mesmo para a gente escrever à mão, né, e não no computador. E o meu cérebro era mais rápido do que a minha mão. E isso me estressava, porque eu queria que a minha mão fosse escrever o que eu estava pensando, na rapidez que eu estava pensando. E a gente não escreve na rapidez que a gente pensa, a gente tem. Então, até mesmo para isso, a escrita à mão ajuda muito, né? Porque você tem que escrever calmamente, pensando, prestando atenção presente mesmo para aquele momento. E para mim, nessa época que eu tentei fazer, para mim foi muito desafiador. Eu falava, gente, o que eu vou escrever? Tinha dia que escrevia um monte de coisa, mas tinha dia que não vinha nada. E aí eu queria escrever rápido. Então, para mim, eu fiz acho que não deu uma semana. Aí eu desisti. Eu espero que dessa vez eu consiga continuar, porque eu via melhoras, mas eu acredito que eu ainda não estava preparada. para essas melhoras, preparada para ver e ouvir o que eu via, sabe? Porque às vezes os nossos pensamentos passam tão rápido que a gente não presta atenção. Mas aí é o momento que você está ali sentado, escrevendo o que realmente vem na sua cabeça. Tem hora que você não quer olhar aquilo que vem na sua cabeça. E você falar, eu não quero prestar atenção nisso. Se eu não presto atenção, não existe. Então é como se não existisse. Mas existe. Está dentro da gente. A gente só não tem a consciência disso. Então, hoje, nesses meses, eu acredito que, para mim, esses livros têm feito umas mudanças muito grandes dentro de mim. Então, acredito que agora eu consiga realmente fazer e continuar fazendo. porque olhar para algumas coisas que vêm, alguns pensamentos, não é tão fácil. Carol, e você me acionou até a primeira dica que eu dou. Eu escrevo sem pensar. Porque eu lembro que, quando eu comecei, eu era aquele... O nosso cérebro, ele não quer, como a Carol falou, ele não quer ver. Ele só quer escrever assim, sou grata pela minha saúde, sou grata pela minha família, sou feliz, sou linda. Não, essa não é ela. Então, eu aprendi a técnica de escrever sem pensar. Eu começo uma linha. Quando o meu cérebro não quer pensar em nada, eu escrevo lá. Eu não quero escrever nada. Eu estou com raiva porque eu tenho que escrever. Para que eu estou escrevendo? Qual a função dessa escrita? Eu deixava aquele incômodo de não ter nada para escrever se externar na escrita. E aí, quando eu vi, eu estava escrevendo e aí insights vinham e aí, durante o dia, vinha a resposta do por que eu estava irritada. Então, se eu pudesse dar uma dica aqui para vocês que vão começar agora, não tem problema se não vir nada. Escreve tudo que está na sua cabeça. Tudo! Até se você pensar na ovelha da vizinha que caiu de cima do penhasco. Você escreve lá. A ovelha da vizinha caiu no penhasco. Preciso comprar alface e tomate. Porque aí você já vai percebendo, por exemplo, o quanto o seu cérebro não consegue pensar em outra coisa a não ser no seu dia a dia. já é uma dica. Caramba, eu só estou pensando nas minhas tarefas do dia. Agora, se você vê que você só está escrevendo sentimentos para baixo. Pai, eu preciso prestar mais atenção porque eu só estou escrevendo pensamentos que era o meu caso. Quando eu comecei, era um filme de terror. As minhas páginas eram de sangue porque eu estava mexendo na terapia as minhas memórias de infância, de adolescência e adulto. Então, eu estava externando aquilo. Eu estava limpando as minhas feridas. Então, óbvio, quando eu comecei, era um dor. E o legal foi isso porque hoje eu pude ver a diferença. Eu pude ver o quanto realmente pôr para fora, ter a coragem de ver o que eu sentia e o que eu pensava me ajudou a chegar nesse estado de paz que hoje eu considero que eu estou em mim, perto do que eu já vivi. E para você, Cá, como é que foi? É, e assim, hoje a psicologia já explica a escrita terapêutica, já é uma metodologia, já é ferramenta utilizada por muitos psicólogos, né? Porque quando você escreve, você está tirando de dentro e colocando para fora. É como se você estivesse realmente limpando esses sentimentos de você. É literalmente tirando, né? E por que escrever a mão? Realmente como a Camille trouxe, né? O cérebro, ele dá muito mais atenção, ele fica muito mais presente. A Caroline reforçou o ritmo da mão, por exemplo, eu escrevo muito rápido. Então, eu consigo escrever no ritmo dos meus pensamentos. Mas me pergunta se eu consigo ler depois. Não consigo ler. Eu fui ler aqui um pedacinho da última página, eu falei assim, caramba, que raio de palavra é essa? Porque eu escrevo muito rápido. Mas porque se eu não escrever no ritmo dos meus pensamentos, o que eu observo? Eu começo a pensar no que eu estou pensando. E aí eu já não consigo ser leal. Eu já tinha vivenciado outras ferramentas, outras formas de escrita terapêutica, com direcionamento, com foco, né? Essa de escrever livre, apenas o que vem, né? O que você está pensando, escreve e observa, eu nunca tinha vivenciado desta maneira. Gente, eu adorei. Hoje foi o primeiro dia, mas pergunta, já tinha dado 40 minutos, eu já tinha escrevido milhares de coisas e eu não queria parar. E eu escrevo sobre isso. Eu não quero parar, mas estou presa no relógio. O relógio está me chamando, precisa ir para o trabalho, mas eu quero ficar aqui, porque está muito gostoso escrever. Aí eu levanto, eu fui no banheiro, fui escovar o dente, estou lá escovando o dente, finalizando para ir trabalhar e pensando, eu quero voltar a escrever. Eu quero ir para lá. Eu peguei o caderno e escrevi mais um parágrafo. Eu queria ficar aqui, mas eu tenho que ir trabalhar. Mas eu fui assim, e fui escrevendo. E foi legal, porque assim, eu escrevi tudo o que eu pensava. De repente, eu estou lá escrevendo, nossa, eu tenho que comprar o presente para a minha analista que vai sair amanhã. Aí eu falo, Karina, por que você está pensando na analista se você estava pensando na morte da bezerra, agora você foi para lá? Eu falei, nossa, como você é desconexa. Aí comecei a escrever isso, falei assim, nossa, isso dá um livro de uma mente ansiosa e agitada. Nossa, você está se sentindo ansiosa? Não, mas eu não estou me sentindo ansiosa, mas isso é o pensamento de um ansioso. Gente, deu a maior loucura. Aí eu dava risada sozinha, aí eu começava, foi uma delícia. Foi um momento assim, para mim, tão de catarse, como a gente usa na psicologia, tão gostoso, que foi muito bom. Só que eu escrevi assim, sem papas na língua, sem vergonha, vem alguns pensamentos ali. Por exemplo, vem um pensamento para mim sobre orgulho. Fazia muito tempo, eu achei que eu já tinha me libertado, me libertado muito do orgulho. E assim, tanto que é uma coisa que eu nem olhava já há muito tempo, porque eu já olhei muito para o orgulho e coisa e tal. E, de repente, eu estava ali num pensamento, falei assim, nossa, o que esse pensamento significa? O universo me ajude a compreender. Aí, de repente, me veio orgulho. Eu falei, nossa, eu ainda sinto orgulho. Caramba, você ainda sente orgulho? Sim, eu ainda sinto orgulho. Gente, para mim foi uma surpresa, porque eu já me considerava pouquíssima, uma pessoa muito humilde, que venha trabalhando isso. E, de repente, falei assim, nossa, mas isso é orgulho. Aí entra no que a Carol disse. É desafiador. Se você não está pronto para olhar para as suas sombras também, para reconhecer os seus pontos de melhoria, para olhar para tudo isso, você não vai conseguir escrever. Você vai tentar manipular a escrita. Você vai tentar falar só de gratidão, só das coisinhas boas, mas não é verdadeiro. Então, foi muito gostoso observar as coisas que eu estava pensando, dar este foco. Eu, quanto a minha mente ainda é picada para determinados momentos, eu não consegui fazer logo no momento que eu acordo. Eu organizei toda a rotina primeiro, deixei tudo pronto. A hora que já estava tudo organizado, eu sentei para escrever. Ainda assim, para mim, foi bem positivo. Amanhã, eu vou tentar, já no método dela, de acordar e já escrever. Mas eu não fiz isso hoje. Eu entrei no looping, organizei um monte de coisas. A hora que estava tudo organizado, eu falei assim, nossa, agora eu estou tranquila. se eu atrasar escrevendo, eu já deixei tudo pronto para ir trabalhar. Então, eu fiquei mais tranquila. Amanhã, eu vou fazer ao contrário. Semana que vem, eu ponto se ouvir diferença. Mas assim, é comprovado pela ciência, da psicologia, pela neurociência, o poder que tem na nossa vida a escrita terapêutica. E não é à toa que a gente está trazendo uma autora com mais de 40 mil livros escritos. O quanto isso é poderoso. A Camille está trazendo o relato dela do quanto ela foi mudando com isso. eu estou trazendo a experiência, a Carol o desafio dela. Mas assim, a gente só consegue sentir o que é para nós quando a gente vai lá e põe a mão na massa. Eu gosto de escrever à noite também, porque à noite parece que eu... Nossa, eu escrevia mais à noite do que durante o dia. Eu acho que à noite eu também fecho o meu dia. Parece que assim, as coisas que não deram certo, eu consigo fazer uma análise do meu dia, fazer uma conclusão. então eu ainda sou muito noturna, né? Então a hora que chega à noite perto de dormir, eu sempre gostei de escrever, né? Eu sempre escrevi sobre o meu dia, sobre coisas que eu precisava pensar. Então eu gosto dessa sensação. Eu acredito que ela também é uma catarse, que ela também é de contribuição, né? E ela também me ajuda a escutar o meu dia. Parar para ouvir se o meu dia foi bom, se não foi, ok, eu não consigo modificar o dia de hoje, mas eu consigo melhorar para amanhã. Então como eu tenho ainda dificuldade de seguir rotinas, analisar o meu dia me ajuda a ter mais disciplina, mais constância, diminuir procrastinação, então é uma coisa que funciona muito para mim, tá? Então eu sou muito sinestésica, né? E assim, com esses 15 anos atendendo, eu sempre ensinei às pessoas a teoria está aqui, a autora faz assim, experimenta, experimenta e descobre o teu jeito, descobre o que funciona para você, a hora que funciona para você, porque eu já peguei muita gente e disse, ah, mas não funcionou, tentei, 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 e às vezes não funciona para o estilo de vida da pessoa, para a rotina, e aí ela desiste da técnica, mas às vezes você faz uma pequena adaptação e essa técnica se encaixa na sua realidade, se encaixa no seu perfil e você consegue ver os benefícios dessa técnica, que é muito mais válido do que dizer, ah, não serve na minha rotina, minha rotina matinal é muito corrida, eu saio muito cedo, né? Ó, Magali colocando aqui, ó, se acordar no meio da noite, pode escrever? Magali, eu fiz um curso uma vez sobre insônia, na verdade era sobre PNL, e ela deu uma aula sobre insônia, e ela falou, inclusive, da escrita, porque a mente está muito agitada, né? Então, ali no caso, ela ensinou a escrever, e quando ela escrevia, ela foi ensinando um exercício de PNL, que era imaginando, que toda aquela ansiedade, aqueles pensamentos de preocupação estavam saindo do seu corpo, como se fosse luz mesmo, saindo. Então, cada vez que ela escrevia, aquelas palavras, ela imaginava, né, que eram os pensamentos, a agitação saindo do corpo dela. Como o nosso cérebro, ele não diferencia a verdade de fantasia, quando você imagina que aquela ansiedade, aquela preocupação, aqueles pensamentos acelerados da insônia, né, de acordar, estão saindo por meio da escrita, você consegue ir acalmando e até voltar a dormir, né? O que eu sugiro? Observe, se escrever te deixa mais agitado ou te deixa mais calmo, porque pode ser que para você funcione e vá te acalmando, para mim, eu acredito que não funcionaria escrever de madrugada, porque me deixou numa sensação gostosa, mas não me deu sono, me deu agitação ali de querer escrever, de querer olhar para isso, de querer ter mais insight, então eu não sei se eu desligaria, tá? Mas eu aprendi isso num curso muito bacana e eu falo que vale a pena você experimentar, né, ver se funciona para você e como você se sente ao escrever de madrugada, né? Qual a percepção de vocês, meninas? A não ser que você escreva em forma de diário, né, por exemplo, como a Karina falou, eu tenho a minha batinal que eu escrevo ali como eu acordei, como eu me senti, se eu tive pesadelo, como vai ser, mas eu escrevo o dia todo. Se eu tive algum insight, eu vou e escrevo, eu tenho um diário mesmo, então eu vou e escrevo no insight, à noite eu vou e escrevo as coisas importantes, escrevo se eu tive um desentendimento com alguém ou se eu tive um entendimento. Então, se você ao acordar de madrugada sentiu essa vontade de escrever, porque senão a gente esquece, por exemplo, os sonhos, aí às vezes eu faço isso. Eu vou e clico no gravador ali do celular e narro o que eu falei para não ter que escrever, ter que levantar, sem ver luz, porque eu não quero perder aquele sonho. Então, se esse for o seu caso, Magali, você acordar de madrugada porque tem algo para escrever, escreva. Agora é o que Karina falou, desperta. Porque a gente começa a ver nossos pensamentos, aí a gente começa a questionar, mas por que eu estou sentindo isso, como Karina falou? Mas o que é isso? Ah, é o orgulho. Então, acaba virando um processo de autoconhecimento. E a autora mesmo, Camille, ela fala no livro que essa escrita terapêutica, as páginas matinais, ela é um tipo de meditação, só que é uma meditação diferente porque leva a gente a querer agir, a querer fazer alguma coisa. Então, por isso que muitas vezes pode despertar a gente, né? Porque às vezes a gente escreve sobre algum problema, algum acontecimento, alguma coisa que aconteceu que está deixando a gente inquieta, deixando a gente ansiosa. e aí às vezes a gente olha para aquilo e diz, não, mas eu preciso que alguma coisa seja feita, eu preciso que isso mude. E dá essa vontade da gente querer fazer alguma coisa para agir, né? Então, por isso que às vezes pode te despertar também na madrugada. Exato, mas ela até colocou aqui, né? Eu costumo fazer respiração e meditação e depois volto a dormir. Então, pelo jeito, é um hábito corriqueiro na sua vida. Então, talvez você possa se questionar por que você acorda tanto. Eu acordo de madrugada, eu sei que é para trabalhar. Então, quando eu acordo, que eu desperto, que eu fico em um estado de alerta, eu sei que a minha espiritualidade está me convidando para trabalhar. Então, eu entro em meditação, em respiração para elevar a minha vibração para que o meu perispírito possa fazer um trabalho junto com a espiritualidade. Então, você pode fazer essa investigação. Acordou, mas ainda não sabe porquê, talvez você começar a escrever de madrugada, desperte em você o porquê você está acordando de madrugada. Pode ser que... pondo isso no papel, você consiga explorar isso. Por que eu não consigo ter um sono profundo direto? Por que eu estou acordando? Talvez até se você começar com essas perguntas, por que eu acordo de madrugada? Como está me sentindo? Eu acordo cansada, acordo com o corpo X, Y. Talvez isso seja um processo terapêutico para você também. E, Camille, você falou uma coisa que é muito interessante para a gente prestar atenção. por que ele é importante para a escuta. Porque, ao momento que a gente está escrevendo, a gente vai estar escutando aquilo que está vindo mesmo dentro dos pensamentos, que pode ser nossa intuição, que pode ser nosso eu superior, que pode ser Deus, que pode ser quem a gente quiser acreditar que está falando para a gente, para a gente. Então, por isso que é importante essa ferramenta que ela traz, para a gente poder estar escutando realmente as coisas que estão ao nosso redor e começar a mexer um pouco, melhorar um pouco a nossa escuta, já começando com as páginas matinais já logo quando a gente acorda. E Freud, Magali, ele tinha muita insônia, ele acordava muito de madrugada. 90% da teoria da psicanálise surgiu na madrugada, porque ele tinha muitos insights, inclusive a terapia, a introdução dos sonhos, a interpretação dos sonhos, ele veio mostrar que quando a gente acorda de madrugada, tem um sonho, tem esse estado de presença durante a vigília, durante esse momento mais sonolento, ele é de grande revelação, porque é um momento que a gente acessa o nosso inconsciente. Então, ele sempre teve um diário do lado da cabeceira da cama, então ele sempre respeitava, se ele acordasse de madrugada, ele deixava, mesmo que ele perdesse o sono, porque ele entendia que o inconsciente estava acessível para mostrar para ele o que ele precisava ver. Então, eu acredito que nada é ao acaso se você pensou nisso, se você vem acordando de madrugada e fez esta pergunta, é porque algo tem que ser visto durante o seu sono. Então, se você se colocar à disposição, a esse serviço, a escutar o que o universo tem para te dizer através do seu eu superior, que são os seus próprios pensamentos, talvez venha uma grande resposta do que precisa ser olhado, do que ainda está incomodando, que não foi visto, que não foi resolvido, então eu falo que nada melhor do que experimentar, do que se permitir ver o que isto quer dizer, entendeu? E para você pode dizer uma coisa, se eu for tentar pode dizer outra, porque é muito individual, né? E a gente já está há 45 minutos falando só das páginas latinais e temos mais um técnico de hoje. Eu vou puxar aqui para a Carol, que é a criativa de nós três. Carol, já puxa a segunda regra aí, Karina, depois você já puxa a caminhada, que você é a nossa da trilha, então puxa aí, Carol, nossa criativa, nossa criança de nós três, fala um pouquinho sobre o segundo desafio da semana. A segunda ferramenta é o encontro com o artista. Eu sou apaixonada nessa ferramenta, eu faço sempre, porque assim, é um momento seu fazendo alguma coisa que você gosta. Não por obrigação, mas por prazer mesmo, por diversão. E para mim, um dos momentos mais gostosos para mim, que é o encontro com o artista, ela fala, a autora fala para a gente fazer sozinha, né? Mas eu sou uma pessoa que eu faço alguns momentos sozinhas, que é ou lendo um livro ou assistindo alguma série que eu sou apaixonada em filme, seriado. Mas uma coisa que eu gosto muito de fazer, que me energiza, que me traz energia nova para poder fazer outras coisas, que me traz muitos insights, é realmente brincar com a minha filha. Realmente, levar ela no parquinho e ver ela brincando, brincar com ela, balançar, ou sentar mesmo para brincar de escolinha, quebra-cabeça, que eu adoro e ela também adora. Eu gosto muito dessas atividades porque ela me dá muito prazer e aumenta mais ainda quando eu faço com ela. porque ver ela brincando, ver ela brincando comigo, a alegria que ela fica, me deixa muito mais feliz, me traz muito mais prazer. Mas eu coloquei uma meta e ele até fala para a gente fazer esse encontro, para a gente criar o dia já. Você já pensar, por exemplo, que é o que eu já criei para mim, eu vou avisar meu esposo hoje. Explica a técnica primeiro, Carol, como eles fazem, o que é esse programa do artista e você fala da maneira como ela faz. Isso, deixa eu só abrir aqui a página porque eu estou sem o meu livro digital. E aí ele fala que a primeira técnica é, espera aí, que a minha página é diferente da sua. Calma aí. Espera aí, eu leio aqui para você. Uma vez por semana, faça um programa divertido consigo mesma. Escolha algo que lhe dê prazer e que estimule a sua imaginação. Planeje o encontro com antecedência para que possa esperá-lo com alegria. Permita-se brincar. Tenha um espírito jovem. E é esse de marcar. A primeira coisa é você marcar esse encontro. É você já decidir o dia, o horário, o que você vai fazer. E aí ela ensina uma técnica que muita gente às vezes não sabe o que dá prazer, o que eu posso fazer nesse encontro com o artista. E ela fala, então escreva. Escreva dez coisas, cinco coisas que você gosta de fazer. O que você gosta de cachorro, você gosta de planta, você gosta de criança, você gosta de natureza, o que você gosta. E aí, a partir do momento que você escreve o que você gosta, você vai criando ideias do que você pode fazer com aquilo. Por exemplo, eu adoro filme, então eu criei essa semana, na quinta-feira à noite, eu vou assistir um filme no cinema sozinha. Eu vou pegar meu carro, vou subir, vou assistir um filme que estiver passando na quinta-feira à noite. Então, é o meu momento, é o momento que eu vou sozinha, só que eu já criei hoje, então eu já vou passar até quinta-feira esperando esse momento, criando, imaginando como é que vai ser ir ao cinema sozinha. Eu nunca fui ao cinema sozinha, sempre acompanhada. Então, vai ser uma primeira vez, como que vai ser a experiência. mas é uma coisa que eu gosto, é uma coisa que me dá prazer. Então, é trazer realmente a nossa criança, a nossa menina que sempre gostou de brincar, porque as crianças, a gente repara hoje em dia, depois que a gente cresce, muitas vezes a gente vai colocando as camadas e camadas e camadas e a nossa criança fica bem lá no fundinho, bem lá no nosso interior. Mas ela está ali dentro de nós e ela quer brincar, se divertir. E ao momento que você está brincando, você está fazendo alguma coisa que você goste, você começa a escutar as coisas que estão próximas, a escutar o que você está sentindo, a perceber isso e você vai melhorando essa escuta, trazendo a criatividade, a alegria, porque é coisa tão simples, às vezes, eu gosto muito de mexer com planta, então eu sempre mexo nas minhas plantas, adubar ela, aguar, são coisas que me traz para aquele momento presente, que me traz alegria, que me dá prazer. Então ele fala, esse encontro com o artista são coisas prazerosas, não é coisa de obrigação, não é coisa, ah, eu tenho que ler um livro porque eu tenho que estudar, não, isso não é o seu encontro com o artista, é o meu livro que eu gosto muito, o romance lá, esse é o encontro com o artista, então tem que ser alguma coisa realmente divertido, prazeroso, que vai te desligar a mente mesmo, te acalmar os pensamentos, te trazer um pouco mais dessa alegria. Vocês já praticam, meninas? Eu descobri que a minha criança quer cantar e dançar, e ela traz isso no livro, e o que eu achei mais interessante, gente, é que eu adoro cantar. Pra quem me conhece, sabe que eu não sei cantar, se você é um músico, se você é uma pessoa assim, mas se você for pra um músico, eles vão ver que eu sou desafinada. Mas pra quem não conhece, eu adoro cantar, só que eu morro de vergonha. Eu acho que me expressar no canto não sabendo cantar é prejudicial aos ouvidos das pessoas. Às vezes eu mando o canto pro meu pai, pra minha mãe, pro meu marido. Às vezes vem uma música inspirada, eu falo, nossa, essa música é a cara do meu pai, vou cantar pra ele num áudio, gravo áudio pra ele no WhatsApp, pra minha mãe. Mas eu percebi o quanto eu fico abafando isso. Então eu coloquei como encontro do artista cantar, dançar, pintar, eu adoro desenhar, adoro pintar, sem o perfeccionismo. O que você faria se não fosse através do perfeccionismo? Eu faria cantar, eu seria uma cantora, entraria em palco, cantaria em karaokê, mas a vergonha pela falta de afinação não me permite isso. Então eu me coloquei no encontro com o artista a aprender comigo mesma a aceitar a cantar e dançar. Eu também não sei dançar, mas eu adoro dançar. Ah, meu marido canta maravilhosamente, ele, meu pai, minha mãe, não vale, né? Que é muito amor envolvido. Mas deixa que essa dica para você é coisa simples do dia a dia. E outra coisa que ela traz é, talvez em coisas que você já faz no dia a dia, por exemplo, você vai comprar uma ração. Eu fui comprar ração para os meus gatos esses dias, tinha cinco filhotes de cachorrinhos diferentes lá para vender. Eu fiquei brincando com o cachorro. E ela fala que esse é um momento em que você pode explorar o seu artista. O que é o artista? É você deixar a criatividade. é, bilhu, bilhu, ai, que coitocine, inocente, mamãe. Sabe aquelas coisas bobinhas que a gente faz falando como criança? É deixar esse lado infantil. É brincar com o seu filho no chão. É, se tiver que pisar na terra, pisa na terra, suja a roupa. Ouça a sua vontade da sua criança e ir para o mar, arruma o mar, bota nem que seja sal na sua água e brinca ali naquela bacia fingindo que é um mar. É deixar mesmo a sua criatividade aflorar para você aprender a escutar a sua criança. Aquele momento em que você fala, opa, peraí, aqui não é o adulto que está agindo, é a criança. E aqui é o momento do meu adulto agir, não é o momento da minha criança. Então você começa a aprender a escutar qual das suas facetas está atuando naquele momento. E porque também, Camília, nesses momentos que a gente está relaxando são os momentos que dão muitos insights para a gente, né? muitas resoluções às vezes de problemas que de repente a gente fala nossa, olha isso, vira uma chave aqui. Você lembra, você pensa em alguma coisa, em alguma maneira de resolver, né? Exatamente. Otô, só ler para nós então o resuminho do caminhar porque eu estou sem o livro, esqueci o livro na empresa. Recapitulando, lembra páginas matinais, comecem a escrever tudo o que vocês pensarem ao acordar. Cria essa rotininha, pelo menos essa semana para a gente ver como vai agir. E segundo, já marque um dia e um horário para fazer algo que você gosta. Sair para tomar um sorvete sozinha, sair para passear num parque, ver um animal, brincar com seu cachorro, veja o que a tua criança quer falar. E o terceiro é o que ela traz da caminhada. Coloque um par de calçados confortáveis e saia para uma breve caminhada, nem que seja de 20 minutos. absorva tudo o que o cerca durante essa caminhada. Note o que está pensando e quando voltar, anote. Aí ela dá três coisas para você anotar que a Karina vai falar. Anote o que você viu na caminhada. Ah, eu vi uma floricultura, eu vi um animal, eu vi um carro. Depois, escreva o insight que teve na caminhada. Caramba, eu percebi que eu estava com dor no pé. O que você teve de insight? E, por último, deixa eu ver o que ela fala, ele traz, anote o que você viu na caminhada, anote o Ahá, que são as inspirações que você teve. É, são dois, perdão, eu falei três, mas são dois, perdão. Eu já faço essa prática desde dezembro, assim, finalzinho do ano, quando eu estava em Jales, eu comecei a caminhar e, para mim, a caminhada hoje, na verdade, eu acho que eu resumo hoje a grande cura do meu dia, a grande transformação à rotina matinal, que envolve a escrita, que envolve a oração, que envolve a caminhada, enfim, que envolve uma série de coisas, mas que eu preciso fazer de manhã. E, ah, eu lembro quando a gente leu aquele livro da atenção plena, a gente também falava muito da caminhada, né, de ouvir. Então, eu faço a caminhada realmente prestando atenção nos meus pensamentos, observando os sons, sentindo o ar, sabe, eu estimulo ali os meus cinco sentidos, de estado de presença, né, e eu falo que, assim, é um dos melhores momentos do meu dia. Os dias que eu não faço, às vezes, porque eu tenho que entrar mais cedo, ou tenho que organizar alguma coisa antes de ir para o trabalho, eu sinto falta. Parece que o meu dia não desenvolve do jeito que precisaria desenvolver, né, porque é terapêutico. O hábito de chegar em casa e escrever após a caminhada eu nunca vivenciei, eu ainda não fiz, né, confesso que para mim sou um pouco estranho porque a caminhada já é tão catarse, já é tão, 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 a caminhada para mim, por isso que eu faço muita trilha, por isso que eu faço muita peregrinação, porque são momentos para mim de tanta cura, de tanta fortalecimento, de tanta conexão com a natureza, comigo, com o meu eu superior, com o criador, que assim, eu não consigo nem imaginar ter força para chegar em casa e escrever sobre isso, né, mas vou tentar, vou fazer o teste e quero contar para vocês como é que eu me senti fazendo isso, né, mas assim, eu acho muito válido porque você está movimentando o corpo e caminhar sozinho, não caminhar assim, porque às vezes a gente fala vamos caminhar num grupo, vou caminhar com amigo, com isso não, vai você com você, é o momento de se ouvir, é o momento que você está movimentando o corpo, é o momento que você vai silenciando e eu falo que assim, para mim é o momento que eu mais ouço o universo, porque é ali que parece que só o movimento do corpo vai mostrando o movimento da vida, né, e vão vindo os insights, esses insights, talvez eu tenha o prazer de chegar em casa e escrever os insights, né, porque eu realmente tenho muitos insights, muita criatividade me surge, solução de problemas, ideias novas de projetos surgem para mim no momento da caminhada, caminhada e banho são dois momentos ali, pôr um banho, meia luz, uma música, cantar, sentir a água, nossa, é outra fonte assim, para mim, de muito, aham, né, que ela fala, aham, que é assim, uau, consegui um insight, né, exatamente nesse sentido que ela vai trazendo a anotação. e anotar também o que você viu, que é um exercício ótimo para atenção plena, para você estar observando, para você estar em estado de presença, né, para o cérebro mesmo, né, exatamente, exatamente. Então assim, deixa eu ver uma opinião minha sobre a caminhada, que foi um insight que eu tive, eu sempre detestei caminhar, meu marido ama, ele sempre me chamou, não, não quero, e quando eu ia, eu tinha dores no quadril, dores no joelho, era um martírio para mim caminhar. Só que tem uns dois anos que eu descobri que eu amo trilhas. Camille, qual a dificuldade? Foi aí onde eu tive o maior insight. Quando eu faço a caminhada com o outro, ir no meio urbano me incomoda, eu não gosto do barulho, eu não gosto das conversas, eu não gosto do som mesmo, daquele barulho de carro, de você ter que ficar olhando para isso, a rua irregular, eu não gosto, é algo que não me faz bem. Mas, quando eu caminho numa trilha ou faço algo sozinho, nem que seja ir daqui até a academia, que é cinco minutos no máximo a pé, eu percebo que eu gosto. E foi aí onde eu percebi a diferença. Quando eu estou nas trilhas, eu já cheguei a andar 25 quilômetros de trilha em escalada, pedras, argilha, de ter que agachar, de ter que pegar paus, no meio da trilha para conseguir fazer um movimento. E aquilo era perfeito, com mochila nas costas, não me doer nada, porque eu estava conectada. Eu estava conectada comigo, com a minha presença, com Deus, com a natureza, então, eu amo fazer trilhas. Se eu pudesse fazer essas trilhas pesadas que eu faço todo mês, eu faria. Para eu gostar da caminhada, é o que a Karina falou, eu preciso fazer sozinha, porque se não me incomoda, eu não gosto de caminhar, me dói até o corpo, porque para mim é algo que me polui. Então, por isso, a dica dela, vá sozinho. Vá realmente para você caminhar, não só porque é bom para o físico, mas para que você possa apreciar ao seu redor, escutar, escutei um som do carro lá longe, escutei um passarinho, prestei atenção na paisagem, para você ir com essa intenção de se escutar. Aí, para mim, é prazeroso. Então, tente fazer esse exercício, nem que seja 10 minutos, vai até a padaria, à noite, de dia, vá com esse estado de presença, tá bom? Não vá na intenção de fazer uma atividade física, mas com a intenção de se escutar, de se conectar e escutar ao seu redor. Não vale ir ouvindo música, viu? É pra ir sem fone de ouvida, é pra ir realmente prestando atenção, escutando as coisas que estão ao seu redor, né? Porque, às vezes, a gente acaba prestando muito mais atenção, né? Às vezes, um buraco que tem no meio do caminho, às vezes, um som de um passarinho, às vezes, o som de uma buzina, de um carro. Então, é realmente pra você ir prestando atenção, seja 10 minutos, 20 minutos, uma hora, o tempo que você tiver disponível pra poder fazer a caminhada. Exato. Bom, meninas, então vamos, né? Que nós chegamos aí, nossa uma hora, ainda há muito a se falar, mas nós vamos falando. E, por favor, façam essa prática, se você está aqui é porque você está buscando uma melhora, porque você está tentando ser diferente na sua própria vida. E são técnicas muito simples, escrever, ninguém vai ver seu diário, caminhar, a qualquer momento você caminha, vai caminhar dentro do mercado que precisa fazer uma compra, vai prestando atenção no preço, nas prateleiras, nas pessoas, num choro de criança que tem lá, num idoso conversando. E a mesma coisa do artista, uma vez na semana, pense em algo gostoso que você gostaria de fazer, ah, eu quero cozinhar, tá, determinada coisa pra mim, então vai, cozinha essa. Sabe, não existe uma regra, só encontra criatividade em você pra você poder ir explorando a sua criança interna. E muito obrigada por mais um dia, né, meninas? Esse livro realmente vai trazer mudanças, deixem os comentários aqui, pra que a gente possa saber como é que está sendo pra você toda essa semana. E vamos deixar no Telegram também, tá, a gente vai deixar a foto lá no grupo dessas três técnicas pra você não esquecer de fazê-las essa semana toda. E vamos nos desafiar junto com a gente, né, vamos trazer esses desafios, vamos juntas, aprender a escutar melhor, né? Exatamente. Então, boa noite, pessoal, e terça-feira que vem estamos aí firme e forte pra mais um encontro, viu? Boa noite, meninas, boa noite, família, né, que está sempre aqui, Elias, né, que está sempre nos prestigiando, a Sandra, a Cecília, né, pessoal aqui, a Simone, em peso, nossos pais, né, que estão sempre nos honrando. Então, gratidão e até semana que vem. Obrigada, boa noite. Até o tempo. Até o tempo.